E aí pessoal! Eu tenho mais uma edição de palco de novo. – Eu vou falar sobre? – Eu vou falar a menina feia. – Caixa a menina feia. – Bora? – E aí, rola? – Rola. – É meio que tudo… – Vou ver o que se fala? – Eu vou falar menina feia. – Sim. – Você passa no meu telefone? – Sim. – Se eu não se ligue nem o meu telefone de novo, E até nem que eu me engano. Esse é o aniversário? É. Não. Por quê? Porque ele está de parabéns, hein? Tem que ter um bom momento. É, vai lá, falou lá. Não. Você quer dinheiro? Não, foi dinheiro. É uma florecinha. Para, para. Vai lá, ô. Seu pai é música? Não. Por quê? Porque eu fui violão. Ah, muito obrigado. Obrigado. Tá bom. Tô mostrando minhas filhas. É o pai do Meirelles? Não, por quê? É uma macaca. Ah! Não, por quê? Não, por quê? Porque é só um avião. Ai, acho que chegaram ali, então. Você é o outro, só tá fazendo a marmita. Hum. Então, acho que é só isso, né? Não, tem mais uma. Mais uma? Eu falei. Você tem uma ficha? Não, por quê? Vou me ligar com a minha mãe e falar que eu encontrei uma morda na minha vida. Puta, tá aí, a mina se derrete. Aí pode ser a senhora que ela tá tomando e ela se derrete. Se derrete. Faz mais uma, vomem? Eu não. E aí, Bruno? Tu, então. Você daqui. E aí? Você é que rola? De novo, caralho! É que rola não, olha. Rola o sentimento? Rola? Não. Não. Ah. Tu vamos sair depois de ver, então. E tchau, pessoal. Essa foi a mais uma edição de... Fala que eu te lupo. Dá tchau, pessoal. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau.